Galera, sobre o vasculamento da gabine pra qualquer operação no motor, você vai ter que, evidentemente, né, soltar as mangueiras da carreta, ver se não tem fio de interclima, outras coisas grudadas aqui, porque ele vai separar, né, gabine daqui pra lá. Então vê se não tem nada grudado aí, primeiramente você vai ter que abrir, não vou abrir aqui, você vai abrir o capô, porque senão vai estourar aqui, né, que ele não dobra, você vai ter que abrir aqui a frente dele, e daí você vai vir com a chave especial ali, olha onde é que é o macaquinho do scanner aqui, ó, tá vendo? É na frente, ó, deixa eu mostrar a chave, ó, com essa chave aqui, ó, você vai vir aqui, e aqui você vai encaixar a manivela, e você vai trabalhar ele, vai trabalhando, 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 é onde ele vai vascular a gabine, correto? Então o macaquinho, ele fica embutido aqui nessa parte do lado do passageiro, e pra você vascular, você vai precisar dessa chave, tá vendo aqui? Você vai acoplar ela aqui, ó, e você vai vasculando, evidente que depois de você soltar todas as mangueiras, as coisaradas todas, arrumar as coisas lá dentro pra não cair nada no chão, sua bolsa, sua sacola, essas coisas, soltar as mangueiras aqui atrás, ver se não tem nenhum fio agarrado, aí você vai poder vascular, beleza? E assim funciona o vasculamento da gabine. Um abraço, valeu!